É o balão ou é o fogo? É só o fogo, mano. Não esquenta não, velho. Olha o barulho do balão aí. Vai, deixa eu fazer aí. Deixa eu fazer mais? Não, tá bom, tá bom. Tá aí, tá bom. Leva mais, Simba. Leva o bico mais. O bico da pelota. Não, mas dois gás tá aqui. O bico da pelota. O bico da pelota. O bico da pelota. Tem coisa de ver. Tch. Tem coisa de ver. Entretanto, não, não é? Tch. Um segundo, então. Tch. Tch. A CIDADE NO BRASIL 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 Buxinha aí, um pouquinho a bucha Como o balão tá leve Chegando o irmão aí dos dois rapazes que faleceu, muito emocionado Mas dá tudo certo aí, rapaziada Grava aí, fala aí, Zé Que legal, Zé Calma, Zé, calma Ficou show de bola o pião, hein Isso é louco, rapaziada Esse aqui vai ser o maior balão, hein Solta aqui na quebrada, hein Isso é destruição Isso é destruição Pelo amor eu a gente metabolismo É a moção Meu Deus E aí Na cadena Doce Tinha Integrado Só engatando a bandeira aí, ó. Com a bucha já? . . . O que é que eu nunca abriço aí? Vou ficar trazendo o balão agora para engatar a bandeira Vai levar o balão ali perto da poça Vai levar o balão aqui 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 Olha o cinto, a turma jango Olha o cinto, a turma jango Já apanha a boca, a aranha Vai levar o balão aqui Vai levar o balão aqui Vai levar o balão aqui Embaixo, entra dentro dela Vamos devagar, agora está finalizando Abaixa a boca do balão Abaixa ele um pouco 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 FAD mina Mãe Byrne o molde perfeito em uma decoração parabéns aí ó uma jangue aí ó o bicho de bali 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 Perfeito rapaziada, ó, paradinho, empinadão, nada, nada de vento, ó Aí levantou a antena já Mano, se tá forte, libera, mano Coitado do Ivan pra puxar a bola agora, hein Sozinho, mano Vai liberando, rapaziada Show, mano Perfeito rapaziada, ó Show, mano, isso é louco, mano Rapaziada, olha Tu perfeito, hein, mano O cara merece, hein, velho Parece que o João veio falecer E o rapaz que veio um balão, fez o balão também, veio a falecer O único irmão presente aí, ó Tudo certo, rapaziada O cara já tirou foto lá da de cima do burro, mano É? É mesmo, hein Show, rapaziada Não tem problema, não, mano Porra, é, porra O vento que ele pegou ali agora também Vem na pontinha, né Vem na pontinha Ela não dobrou ainda Volta, Antena, volta, volta Deveu, rapaziada Dá um leão, planta, volta Rápaziada Não clicka Não Pegou Né No Ah não, aquele vento que pegou ali, foi louco E aí, gostaram do balão? Gostaram do balão? Gostou? Olha, rapaziada, pelota lá pra lá, que louco, ó. É louco. Olha, rapaziada, finalizando o vídeo aí, ó. Chegamos duas horas, duas e pouco da manhã. Com os caras do campo aí, demos maior força aí, ó. Todo mundo que ajudou aí, ó. E no fim, deu tudo certo, graças a Deus, cara. Trazendo a antena. Trovamos até a viatura no caminho, no fim aí, ó. Finalizando o vídeo aí, rapaziada. Fui.